Vereador Belmiro, a Câmara Municipal de Trisera do Vale abraçando essa causa que é justa, né? Claro, Chico, é uma causa justa, é uma campanha que já vem há várias semanas, há vários meses e a comissão hoje do Juninho junto com o pai dele, com essas pessoas hoje que estão aqui, que você viu veio através, pediu o apoio da Câmara e tenho certeza, junto com o presidente, com todos os vereadores nós estamos sim apoiando essa campanha e estamos aqui colaborando cada vez mais e vamos agora nos empenhar muito mais, que eu tenho certeza, quando mais custar, pior é, então doença não espera então nós estamos aqui nessa campanha agora, vamos entrar em campos e quem sabe até novembro, dezembro já está tudo resolvido, é o sonho do pai dele e é um sonho também de todos que estão empenhados nessa campanha Eu já ouvi dizer que você também, não só como vereador, mas que a sua gráfica também está apoiando Claro, desde o começo com o Zé Luiz, então eu tenho um propósito de todas as pessoas que vão lá na minha gráfica, em termos de alguma doença, eu nunca cobrei nada, em termos de rifa, de cartela, essas coisas eu sempre ajudei, porque é uma coisa que sensibiliza, não a mim, mas sim uma doença que vem também deixar as pessoas muito deprimidas e eu tenho como ajudar, entendeu? Então isso é uma coisa que eu já venho fazendo há mais de 23 anos, que minha gráfica já está lá é a gráfica da minha linha, então isso eu já venho fazendo de coração e essa campanha vem só fortalecer a nossa ajuda que nós estamos dando ao Juninho Adriana, o grupo Ação por Juninho está visitando hoje a Câmara Municipal de Trisidera do Vale Como é que foi essa visita? Graças a Deus, eles nos receberam de braços abertos e vão vestir, aliás, vestiram a camisa do Juninho Abraçaram a campanha, vão nos ajudar, nos ajudaram a ajudar a campanha do Juninho e queremos agradecer a cada um e também continuar pedindo aos três delenses, aos pedreirenses que não cansem de ajudar, ajudem a campanha, nós vamos conseguir Estamos muito felizes, conseguimos já um valor de 100 mil reais e estamos quase na metade O Livro de Ouro, como é que está? Muito bom, o Livro de Ouro está muito bom, onde chegamos ninguém nega assinar o Livro de Ouro com um grande êxito mesmo A Câmara Municipal de Trisidera do Vale assinou o Livro de Ouro? Assinou o Livro de Ouro, vestiu a camisa do Juninho, apoiando 100% a campanha E aí, vocês já estão quase com o pé na estrada, né? Com o pé na estrada, e o Juninho tem uma luz muito forte, ele vai conseguir Adriana, você é vereadora lá em Bernardo do Mearim E a Câmara de Bernardo do Mearim também está abraçando essa causa? Boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo agora Quero dizer aqui, Checo Rinta, a cada um pedreirense, trisidelense, bernardense Todos da região do Médio Mearim Que eu, parlamentar de Bernardo do Mearim, estou nessa campanha Abracei a campanha, estou ajudando Meu esposo João Pedro também está junto conosco nesta campanha Ouvir dizer que ele assinou o Livro de Ouro? Ele assinou, eu também como parlamentar, como mãe, como ser humano Também assinei o Livro de Ouro Está acessível com essa causa? Com certeza, eu que sou mãe, eu sei realmente o que o pai do Juninho está passando Então estamos juntos, todos nós, estamos juntos nessa campanha com ele Gilberto, com o empenho de todo mundo, já alcançamos 50% É verdade, quase 50%, na verdade Hoje, graças a Deus, com toda a luta, com todo o empenho De todos que estão aí lutando de sol a sol E com o sentimento, a solidariedade de todos que estão abraçando esta causa Hoje, nós conseguimos já em torno de 100 mil reais Então, para a gente, como pai, que estamos vivendo tudo isso Para nós é uma emoção diferente De palavras para expressar, tamanha gratidão E tamanha alegria, tamanha felicidade Em saber que o Espírito Solidário está superando Está superando Então, não tenho palavras, Chico Realmente, para agradecer a todos Eu não tenho palavras